Pra começar o dia Já me disseram isso e funciona Você quer conquistar o mundo? Ou ganhar muita coisa assim? Pra ganhar o dia Começa por arrumar a sua cama E a minha, gente, tem que ter muita cara de pau Vou falar pra vocês que a pessoa tem que ser assim Olha isso aqui, como é que tá? Teve um tempo da minha vida Que eu achava, o que a gente tinha que arrumar a cama? Se a gente ia bagunçar ela a noite de novo É, esse tempo parece que passou Mas passou bem mais ou menos Aí tem o que? Tem cobertor da filha aqui no meio Tem a toalha em cima da cama Isso Aí faz aquele antes e depois Da minha cama assim, depois da minha cama bem maravilhosa Pra eles verem Ai, eu vou com uma aposta Bom, aqui a gente já terminou Eu sou meio jack, sabe? Eu gosto de ir por partes Aí vamos pra cozinha? Ai, tá, eu vou mudar a casa que todo mundo adora A cozinha Eu sou suspeita, tá? Adoro E agora Daqui a pouco a pinheta tá aqui Vou fazer um suco pra ela Uma hora eu vou fazer? Bora Tchau! Entra zo step Deixa eu levar E aí Então o vídeo E aí E aí Você já está E lá